Música Hoje o passeio é no Flusquinha Porque vem novidade na Flutv com esse carro Que é o nosso xodó E aqui é igual coração de mãe, cabe todo mundo Não, para de graça Agora vai Vamos embora A gente comprou um cheirinho também por Flusquinha Mas acabou o cheirinho aí Aí fica no cheirinho de gasolina mesmo Ou de fumaça, que o Nino falou que outro dia chegou em casa A Larissa falou, né Nino? Cheio de fumaça que eu tava 11 horas no mar Isso é lindo Aí o Nino vai comprando aqui por fora e... Para desembaçar Desembaça no manual E nós já chegamos aqui com o Clusquinha, que como eu falei, tem novidade referente ao nosso xodó. Ele está aqui na diante, onde ele vai ser reformado. Boa tarde André, tudo bom? Não, 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 não. A gente precisa de uma boa reforma, mas assim, toda a experiência nossa é bem tranquilo de fazer. Clusquinha vai ficar fera, Clusquinha vai ficar fera. E hoje é o dia que a gente vai ver como ficou esse nosso amuleto. Vem comigo! Cara, estou muito ansioso para ver como ficou o resultado, né? Eu acho que ficou muito bonito, né? Porque as nossas cores são lindas. Então, creio que ficou top. Temporalmente, né? Um presente aí da diante. E muito feliz pela responsabilidade de andar com ele aí uns dias. Vou cuidar muito bem. Cara, a gente gosta de ir para o treino junto, né? A gente pode alternar. Mas quando o ninho for com um, a gente vai com o outro até para fazer um... Quem chega mais rápido também, né? Mas acho que a gente vai usar um de cada vez. Eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais a parceria, né? Vamos ficar revezando, com certeza. E o que é importante é que a gente se diverte, que a gente bota o papo em dia, que a gente ri bastante quando está de fosco. A gente vai ficar parecendo com a mulher de João Pão, né? Vamos lá, dá uma fiscalia dele lá. Ficou bonito, né? Ficou mal. Ficou legal demais, rapaz. Ficou legal demais. Ficou legal demais por mim. 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 A gente esperava um Flusquinha e vamos sair da Adiante com dois. André, como é que surgiu essa ideia de fazer mais um carro? Na verdade, é uma homenagem que a Adiante resolveu fazer aos torcedores tricolores, que tiveram muito carinho com a gente nas redes sociais e queriam muito um Fusca tricolor. Então, como o Fusca do Iago foi feito na corda terceira camisa, nós fizemos uma forma de presentear a torcida. Cara, incrível, né? Ficou muito bonito, tanto da terceira camisa nossa, como o tricolor, ficou muito fera, né? E ganhamos um reforço aí já para os próximos jogos. E a galera que ficava lá, o Fred, o Miguel, ficava tentando vocês, falando que o Carreguiçou, o Atavé, vai emprestar para alguém andar? Não. Com o Migo, ele não anda. O Fred não anda, o Miguel não anda, ninguém. Só eu e o Iago. Todo mundo que zoou já era. É. Vamos ver se a gente dá uma oportunidade para eles, né, Nil? Talvez. Vamos pensar em dar uma oportunidade para os meninos andarem também. De repente, não são desafios, né? É. Se ele fizer, aí ele pode andar. Se eles fizerem por merecido. É, isso aí. Desculpa, por Flusquinha, a gente deixa eles andarem. Show de bola. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.